O Inter joga logo mais contra o Goiás às 9h da noite por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Mas no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações sobre a contratação do volante Charles Aranhas. Eu tenho informações que inclusive já começam a encaminhar essa negociação para a metade da temporada e eu vou te trazer detalhes sobre esse possível retorno do volante que já esteve no Internacional nos anos de 2014 e também nos anos de 2015. Além disso eu quero te trazer informações também sobre outros volantes que o Internacional está tentando e também sobre a compra envolvendo o zagueiro Bruno Mendes, jogador que já tem o encaminhamento para permanecer no Internacional e o valor da venda do Dourado será usado para comprar o Bruno Mendes. Mas eu também vou te dar detalhes ao longo desse vídeo. Então só antes a gente começar com todas essas informações. Roda a vinheta! Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as atualizações junto ao Internacional. Seja muito bem-vindo! E só antes a gente começar eu peço para tu deixar o teu gostei que é algo que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas e ajuda muito aqui também no desenvolvimento do canal. Vamos tentar bater a nossa meta de 16 mil inscritos até o final desse mês. Faltam menos de 120 pessoas para a gente bater essa meta. Então eu confio aí com vocês para a gente conseguir bater essa meta de 16 mil inscritos. Outra coisa que eu quero falar é que no primeiro link na descrição tem a BR4Bet que é uma casa de apostas parceira aqui do canal onde apresenta ótimas odds e clicando pelo primeiro link na descrição tu vai fazer o cadastro lá na BR4Bet e fazendo o teu cadastro tu vai ganhar um bônus. Quando tu fizer o teu primeiro depósito tu vai poder dobrar esse primeiro depósito. Isso mesmo. Ou seja, assim que tu fizer o cadastro e fazer esse teu primeiro depósito ele vai vir dobrado em 100%. Ou seja, se tu botar R$50 tu vai ganhar mais R$50 e assim por diante. Outra coisa que eu quero te falar é que no segundo link na descrição também tem o ativo ultra que é o melhor estimulante para você que é ter uma melhor na performance entre 4 paredes e um comprimido a mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Seguindo agora com as informações do Internacional, o Inter que joga logo mais contra o Goiás às 9 horas, às 8h30 da noite mais precisamente e o Inter que deve ter a seguinte escalação. Eu já passei a escalação um pouco mais cedo, às 9h45. Para quem não assistiu o vídeo de manhã vai lá assistir, mas eu vou passar aqui rapidamente só para ter um breve resumo. A escalação que deve ter Daniel no gol, Fabrício Bussa no lateral direito, Vitão, Gabriel Mercado e Moisés. Veio de campo com Gabriel e Johnny, mais à frente Alan Patrick, Wanderson e Edenilson e na frente a gente deve ter o David. Essa deve ser a escalação que o técnico Mano Menezes deve mandar a campo lembrando que a gente tem alguns desfalques para essa partida como Depenha, Tyson, René, são alguns dos desfalques do time titular. Outra coisa que eu quero falar para vocês agora é sobre a venda do Rodrigo Dourado. É um jogador que também está fora da partida de hoje, é um jogador que já está vendido, já está fora e irá agora nos próximos dias fazer exames médicos na equipe mexicana. Se der tudo certo, se ocorrer tudo bem nesse exame médico do Rodrigo Dourado ele será jogador do Atlético São Luís por pelo menos mais 30 meses. O Dourado assina um contrato de 2 anos e meio com a equipe mexicana e o Internacional vai ganhar com essa venda 2 milhões e 500 mil reais. Esse valor vai ser usado diretamente na compra do Bruno Mendes que é uma compra que já está inclusive encaminhada. O empresário jogador inclusive já diz que nesta semana deve ter uma definição quanto à compra do Bruno Mendes. Além disso, ele diz também que o Internacional já encaminhou essa compra. Valores ainda não foram falados. Mas se está se especulando que o Inter compre o Bruno Mendes primeiramente de forma parcelada que já é algo interessante, então o Inter vai poder pagar em mais de uma parcela e segundamente esse valor passa os 4 milhões de dólares. Com o valor que o Inter está conquistando agora da venda do Rodrigo Dourado esse valor vai diminuir um pouquinho porque o Inter vai pegar o dinheiro do Dourado e vai passar para o Bruno Mendes. Ou seja, pode ser que o Inter economize entre aspas e gaste 3.5 milhões de dólares na compra do Bruno Mendes, já que 500 mil é do dinheiro do Rodrigo Dourado. Mas a permanência do Bruno Mendes está muito bem encaminhada. Existem boas possibilidades já do Uruguai. O Inter já está nesses últimos detalhes definindo a compra junto ao Corinthians. O atleta inclusive na partida agora contra o Botafogo nesse final de semana se ocorrer tudo certo, se for confirmada essa venda realmente a gente pode ver o Bruno Mendes relacionado já na partida contra o Botafogo para ele poder novamente fazer a dupla de zaga titular que era o Bruno Mendes e Vitão. E assim o Internacional voltei a ter todo aquele quarteto defensivo ali pelo menos titular. Óbvio que o René vai seguir de fora, então o Inter ainda vai ter ali um de sol aqui na zaga. Mas o principal jogador que a gente tinha medo de perder tem boas possibilidades de permanecer no Colorado, beleza? Partindo disso agora eu quero te trazer mais informações como a saída também do Rodrigo Dourado, né? Além de ajudar a comprar o Bruno Mendes o Rodrigo Dourado também abre um bom espaço na fora salarial já que é um jogador que ganha 450 mil reais por mês. E além disso o Inter abre espaço também nas posições até porque antes o Inter tinha uma super lotação em volantes com a saída do Rodrigo Dourado o Inter vai ao mercado atrás de mais um volante. E tem dois nomes que estão na mira, tá? Um que eu tenho certeza que vocês gostam e outro que eu acho que a maioria não conhece. Eu vou começar com o que vocês gostam que é o volante Charles Arangues do Bayern Leverkusen. O jogador que tem contrato terminando na metade do ano que vem, né? Tem contrato terminando em julho de 2023 a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato mas agora na metade desse ano ele tenta uma liberação já com o Bayern Leverkusen. Times da Arábia Saudita e China e Itália também estão interessados no Arangues mas o jogador tem interesse em voltar para o futebol na América do Sul voltar, né? Ao seu continente e inclusive a grande possibilidade é de retorno para o Internacional. Eu consegui uma informação muito importante que inclusive já diz que começa a ter, depois da saída do Dourado o encaminhamento para a vinda do Charles Arangues. Sim, o Arangues começa a ter uma vinda encaminhada. Assim como o Brenner, que é outro jogador que também já está encaminhado agora para a metade do ano as negociações com o volante Charles Arangues avançaram, tá? A fonte que me deu essa informação inclusive já disse que o Inter avançou agora nos últimos dias e com essa saída do Dourado vai avançar ainda mais agora nas próximas semanas. E existe boas possibilidades do volante chileno vir para o Internacional agora na metade da temporada. Em contrapartida eu também conversei com o empresário do jogador que é o André Cury que me negou a possibilidade e diz que nesse momento o Arangues vai permanecer no futebol alemão. Então eu tenho essas duas versões. A fonte que me passou essa informação que já tem um encaminhamento e já começou a avançar essa negociação com o Arangues e também tem a versão do empresário do atleta que negou e que o jogador inclusive continuaria no Bayern de Bercússia algo que é bem improvável no momento. Então tem essas duas versões para eu te passar sobre essa negociação mas a informação que eu tenho bem segura é que o Arangues tem uma negociação um pouco mais encaminhada e com a saída do Dourado deve encaminhar ainda mais em virtude do Inter conseguir abrir um espaço na flora salarial o Inter conseguiu otimizar a folha salarial e agora consegue abaixar e aí sim substituir o Dourado pelo Arangues por mais que o Arangues tenha um salário um pouco maior lembrando que agora na metade do ano o contrato do lateral esquerdo do Nathanael que ganha 370 mil também se encerra e é mais um jogador que vai sair e só aí contando Nathanael e Dourado a gente está colocando 820 mil da folha salarial então já é uma boa economização que o Inter tem aí nessa folha outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre esse segundo nome esse que roda bem por fora e é um nome que se um Inter não conseguir o Arangues pode ser que ele seja tentado que é o volante Eric do Atlético Paranaense que já tinha sido zonado na janela de transferências passada o Inter até começou a iniciar as negociações no último dia da janela não deu tempo de finalizar essa negociação e é um outro nome que o Inter pode tentar agora para metade do ano o empresário jogador disse naquele momento que é a negociação envolvendo o Eric que poderia ficar na metade do ano em função do tempo naquele momento que não deu para finalizar o negócio então é mais um jogador que pode ser tentado também agora em julho, beleza? então essas são as principais informações espero que tenham gostado deixa o teu gostei, te inscreve no canal deixa aqui também o teu pop-it para o jogo de Internacional e Goiás logo mais e também já aproveita e aposta aí na BR4Bet no jogo do Inter contra o Goiás, tá? outra coisa que eu quero falar para vocês é que no segundo link da descrição tem o Ativo Ultra que é o melhor estimulante para você que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes, beleza? então um grande abraço para vocês boa sorte para o Inter logo mais valeu, falou e fui!